L.A. 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 Obracadá é, Obracadá é, Obracadá é Brick it down É time battle, é time battle, é time battle Oh, 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 oh C'est chou Oh mais l'ambiance, on a tout ce qu'il faut Un petit tour de magie c'est beau Hey, 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 hey Oups, va abattudos En fam ser sc aura franco africains On va s'trier On va s'trier mais ici , ici , ici , et le moment tous les condolet tous les condolets ils ne vont se rétir builds Então, nós temos a tranquilidade, e a gente tem que fazer isso. Quando eu estou aqui, eu tenho uma classe. Quando eu tenho uma classe, eu tenho uma filha, uma companhia, uma família, uma mãe, um papo e tudo isso. Então, nós temos a classe. Então... A Yaki, o Moni... Eu mesmo... A confirmar. Franchamente... Franchamente... Eu sou o amor de Deus, meu Deus! Vlala! Vlala! C'est bon, c'est bon! C'est bon! Marche, 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 Marcolino! Trop, trop de couleurs dans la musique, Il y a un arc-enstiel en l'air. Une baguette magique, débarte sur ton site. Pourquoi tu hésites? Tu te dis, y'en a pour tous les sages, Tu ne peux pas te passer de ça. Elle a durci les moeurs, Tu ne peux pas la stamper comme ça. C'est du son qui coule que tu aimes Si à fond, personne ne te gêne. Se senta bom, nós estamos muito felizes, tudo isso é o Dany Kourou, é nosso irmão, então sempre na continuidade, em 1993, nós estávamos em Lébouges, nós estamos muito felizes, nós estamos muito felizes, a cada vez que vamos serão lá, então, em todo caso, é ótimo. Muito feliz, então, o futuro nos diz muito, nós passaremos de tempo em tempo para fazer o Dany. Muito feliz, eu amo Deus, mais todos, eu amo Deus, que você também faz o Dany Kourou. A todos nós temos o restaurante Anabiso, a gente tem um bom dia, um bom dia que está na noite. Então, nós temos o dia e o dia, o dia que está na noite, a gente tem um bom dia, a gente tem a continuidade, a gente tem que continuar a cacar. Você entende? O que é o pessoal dos Anabiso Anabiso, que é o Anabiso 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 Anabiso, então, nós estamos abertos de jeitim ao dimanche, às 14h até ontem. Anabiso Anabiso Anabiso, Mas são as equipes, então nós somos a equipes completas. Nós temos a equipamento para a caça e a cololí. Nós temos a equipamento para a equipamento, mesmo que seja toda a equipamento. Nós temos a equipamento para a equipamento, mas você pode fazer a equipamento. Nós temos a equipamento. Nós temos sempre preparado e formado. Nós temos sempre formado. O que é que você vê, o que você vê? Então, vocês acharem que vocês estão aqui. Vocês estão aqui, vocês estão aqui. Vocês vão continuar. À fãs, à réunião, à anniversário, então vocês estão aqui. Vocês estão aqui, vocês estão aqui. Então, vamos convidar todos. Adresse Nabiso, 5h9 avenida Dupui, Olnei Subwa. Então o Código Postal é 93-60-11-Subwa. O Código RRB, Okiti Nani, Osubis, 15-15, Okiti, 5-hémaré. Eu sou uma pergunta, eu sou uma pessoa que eu disse, que o restaurante aqui é que o Ketoko, é que a gente tem a noblesidade, quando a gente fala de noblesidade, todos os trabalhos estão novos, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Amém. Então, o ambiente é custo, o Brasil, o restaurante, o seu março, o seu barco, 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 o seu barco. Mas se não tiver os barco, a gente não tem que ser o barco, não tem que ser o barco, então não tem nada a dizer. Minha gente é maravilhosa, o meu pai se ama. Eu sou o meu cara. Música